A ambulância vai atender a região e compor a frota municipal, que a partir de agora conta com quatro carros e mais três de reserva. O veículo foi cedido pelo governo federal. Esse processo ele decorre daqueles veículos que estavam sendo utilizados nas Olimpíadas e havia já um pedido feito através da Câmara Municipal ao Ministério da Saúde para o envio de uma unidade. A unidade é nova e de suporte avançado. É formada por uma UTI móvel e serve para atender urgências mais graves. Bem diferente da ambulância de atendimento básico. Durante o dia a gente tem dois suportes básicos no município de Rio Claro, que é tripulado pelo técnico de enfermagem e pelo condutor. Essa é que atende todas as ocorrências que mais se vê na nossa cidade. Se o suporte básico chega na casa e vê que precisa do suporte avançado, é acionado e assim o suporte avançado vai até o local. A política do bem comum tem que unir os políticos em detrimento da situação da população. Nós estamos recebendo uma viatura do governo federal. É um dinheiro da população que nós estamos devolvendo à população. Entre os pedidos do SAMU estão a necessidade de novos carros, melhor infraestrutura e mais profissionais. Além disso, hoje há uma região da cidade que precisa de maior atenção. A abertura de uma unidade do SAMU na zona sul, muito provavelmente nós estamos estudando isso, anexo à UPA.